Salve rapaziada, Boiaba aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo Dessa vez essa reação de uma batalha é muito brava Mas antes de eu começar essa reação Gostaria de pedir o seu like nesse vídeo e a sua inscrição no meu canal Porque eu tô trazendo todos os dias pelo menos 3 vídeos Hoje em especifico sai 4 vídeos Trouxe reação de uma batalha ao meio dia Reação de um rap geek às 3 Reação dessa batalha agora às 6 Reação de um som lá pra 7, 8 horas da noite demorou Então, tô trazendo bastante conteúdo pra vocês Me esforçando muito Então a única coisa que eu peço em troca É o seu like nesse vídeo e a sua inscrição no meu canal Demorou? Segundo recado é que eu abri um servidor no Discord Exclusivamente pra vocês Então se você não conhece, vai lá conhecer que tá muito bem feito Com bot personalizado Cargo, emoji, tudo isso personalizado Com salas diferentes, enfim Dá pra você fazer o que você quiser lá, um servidor pra vocês Vamos que vai com rapaziada Batalha que eu vou reagir hoje aqui é Zulusão vs FLP Batalha da Aldeia Eu estava presente nesse dia Esse dia foi surreal Só que ainda assim Eu não me recordo de 80% do que aconteceu nessa batalha E vocês tão pedindo bastante Então vamos ver essa brincadeira aí Sem mais de longas 3, 2, 1 Você vira um beat no limite, sabe que eu já vou batendo Fazendo rima, você sabe que você não tá argumentando Irmão, fazendo rima, você não tá desenvolvendo Por isso que no cachal eu vou te encaixando Melhor você parar e você raciocinar Você sabe que agora você nunca se esqueça Eu já falei e vou repetir Porque você veio com uma toca truta menor que sua cabeta Pô, entende do jeito que eu faço cabaço Você sabe que no trap você não encaixa Fazendo rima com mais disciplina Você sabe que agora truta você sempre vai virar fumaça E aí, Zulusão Vai, Zulu E aí, eu falo da sua Pirituba tá na casa, certo E aí, e aí, e aí Aquele grito veio assim, veio assim Escuta o papo do Zulu Ei, Bolsonaro Vai tomar no cu Escuta o papo do Zulu Ei, Bolsonaro Vai tomar no cu Vai, vem, foi Gol, 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 gol Aí, então Tá ligado, né, monstro FLV Pra mim você vai perder Na verdade, seu freestyle é o nicho Você sai perdido Eu tô achando que essas coisas Eu tô vendo lá da Deep Web Tá se sentindo bandido Isso tá sentindo É a tampa menor da minha cabeça Na verdade, você sabe, não desenvolve Eu tiro essa porra dessa toca E aí você vai ver que não tem mais ponta laranja na Airsoft Ei, eu tô achando que você Me tem que ter calcão Só no aguço E o pior é só parar Eu só tenho muito de piru É só tirar tiro e eu não assalto sua casa Porque pra polícia isso é só um argumento Eu venho muito estranho Os caras falam tal, mano Nossa, o Zuluzão é mó monstrão Mas o tiro é letrado e improvisado Por isso tem divisão Então presta atenção Pra mim você é um lixo Você é um bicho Você é um cabaço Pra mim você nunca passa Você tá achando que pra aqui você é melhor Desculpa, você vai voltar mais cedo pra sua casa Vamos lá Essa irmã da ponta laranja é muito boa Eu lembro de outras batalhas Você falou do foot Tire um óculos aqui na situação Porque nunca deixou No caso do seu foot Tá parecendo uma chuteira Você não chuta já pulando E bola faz curva sem gol Então você acha que é o melhor Pra mim você é o pior E na verdade Pra mim você só disfarça Só que você tá achando que vai mandar eu pra casa Mas desculpa Com a sua postura truta Não te espaça Não paga de reação Você tá ligado Que aqui quem tá fechando é o Zulu Por isso que na verdade Você sabe que você é um cabaço, irmão Só que agora eu tô tipo marechal Caminhando nessa estrada suave Tá faltando hora E na verdade Você fala que o Zuluzão Entende esse pulmão? E bola 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 Só que desculpa Tiro de Airsoft Eu atiro na sua cara Eu assalto em sua casa Pra mim você é só um lixo Eu chuto tipo uma pedrada Aê a TLB Lenteira levanta a mão Levanta a mão Aê a TLB Levanta a mão Aê Aquela do Salvador ali atrás É muito engraçada Vai virar Ó Ó Ó Ó Pum 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 Aê 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 Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Então vira um beat Que eu já bato Nesse cabaço Cê sabe que cê é fraco Fazendo rima truta Agora eu me destaco Sabe que agora eu largo o aço É grande pra caralho Vamo ver se você acabou do ato Fudo Fazendo o jeito que eu faço Fazendo rima Você sabe que agora eu espero Sabe que eu já espero Então vamo ver cuzão Se o seu peito é de ferro Fudo O jeito que eu faço Respeita o pai Fazendo rima truta Daqui você não sai Maluco Cê vê se cê ramela Você não vai roubar minha casa Tio Cê não pisa na faldela Fudo Aquele sujeito Fazendo rima eu sou pequeno Mas domino isso no peito Fudo 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 Ele falou que não vai roubar minha casa Que sinceramente você me estravata Fazendo rima com mais disciplina Seu truta eu moro na faixa de casa Vou explicar pra você Sinceramente maluco não é inteligente Rouba minha casa Eu sou o pior Segura o pior De São Vicente Fica suave Cê paga de praia Mas você não tem o dom Tá achando que é muito praero Na verdade você tá com o proceder Somente de MCLON Não é o meu nada quebrada Isso que eu digo Só que você fecha no drama Tá pagando de favelado Tá parecendo aquele trampista Que tá morando em Santana Pode falar que eu sou o micilão Fazendo rima você é frustrado Porque eu sou o menor maquinado E você é militar esmitilado Me diz o que é isso Fazendo rima aqui você tem Você é meu mundo do M Você é meu mundo do GCM Eu sou meu mundo do GCM E aqui eu te falo a proposta Chicopada nas minhas costas Cê acha que essa porra compro mostra Você fala de mutilação Eu já tomei muita chicotada Tá achando que é monstro Desculpa você não interpreta Os pior da quebrada Ele quer falar de chicotada Sinceramente eu sigo no caminho Eu sou preto Cê é predinho Se você é pequeno Você é dadinho Tá entendendo Se você é um rima Você deixa tremendo Pra entender Não vou te me botar Não se é rima Pra você Você ficou pequeno Demorou tadinho E o pior de tudo É que você não se confirmou Os menor da caixa baixa Tá buscando você Pena que você Não é rodeio do caminhão Isso que eu te digo Você tá achando muito Amiga são lixos Passam pra trás Na verdade você não é capaz Desculpa eu tô batendo Nem você Se é caixa baixa Você tá ligado Faça o rima No seu estético É caixa baixa Fica na taxa Cusão Ataque soviético Batalha muito forte Foda mano Eu lembro desse dia Como se fosse hoje Cara Eu tava lá No fundo Escutando a voz Rasgada Da FLP E o timbre Do zozão Isso é louco Eu lembro que mano Esse dia foi Cabuloso Eu lembro muito bem O que eu falo gente Memórias são memórias Se não tivesse o vídeo Dessa batalha Eu ainda lembraria Desse dia Desse momento Dos dois Claro que eu não lembraria Das rimas 100% Não tem como Mas Aquela fita né Se puder Cole em batalhas Não agora na pandemia Mas quando acabar a pandemia Cole em batalhas Presencialmente Não se prenda A internet E a vídeos Porque a sensação Presencial é outra E aquela coisa Que o JP falou É uma batalha É como é que é Minhas melhores batalhas Estão na minha memória Tipo realmente mano As melhores coisas Que a gente faz Acabam não sendo filmadas Eu acho que todos os MCs São assim Na real né A grande maioria Eu falo isso com propriedade As melhores coisas Que eu já fiz Em cenário de batalha Não foram filmadas Por isso que Não sou eu Mas muita gente Que não é tão Digamos assim Não tem tanta visibilidade É visto como um MC ruim Ou algo do tipo Sendo que assim gente A gente tem consciência Das nossas fases Quando a gente rimou mal Quando a gente rimou médio Quando a gente rimou bem E não só eu Como muitos outros MCs Já tivemos uma trajetória Muito boa Já fizemos muita coisa No cenário de batalha Mas foram em momentos Que não eram filmados Então As vezes a única impressão Que passa é a aldeia Coliseu Ou algo do tipo Então Graças a Deus Agora muitas batalhas Começaram a filmar Mas ainda assim Muitas estão sem filmar Então busque conhecer batalhas Presencialmente Tá ligado Não somente esperando vídeos Mas vamos falar da batalha Que agora em si né Os dois nessa época Nem um dos dois era hypado Então Muito legal E cara Quebraram né mano Porque aqui você tem Qual que é a vida Você tem dois caras Com muita presença de pau Eita porra A boca ficou escuro do nada Porra isso Você tem dois caras Com muita presença de pau Tá ligado E além disso Você tem dois caras Que tem uma voz Muito boa pra batalha Um tem a voz assim Aquela coisa Grossa de Marito E o outro Tem a voz assim Então Os dois tem uma voz Favorável pra batalha Era a batalha Entre o grave E o rasgado Tá ligado Então isso foi muito legal E assim cara Que exito rima Vamos lá Primeiro round Eu achei o round assim Mais básico né Foi um round mais fraco De ambos os lados Ainda assim Zulusão ganhou o primeiro Você fala Pô mas teve aquela rima Da Airsoft Do Zulusão Tudo bem Mas se você pensar Foi somente aquela rima Ainda assim Foi uma rima muito boa Muito bem pensada Que só daria pra fazer Naquele momento Naquela batalha Com aquela touca na cabeça Então ele teve que ter Um raciocínio muito rápido Eu não sei nem como ele raciocinou Que ele tava com a touca laranja Na cabeça Tipo assim Eu quando eu saio de boné Touca essas coisas Eu nem lembro O que que eu tô na minha cabeça Tipo Você botou uma guia ali Mas você nem lembra direito Qual que é o que você tá usando Ele ainda conseguiu associar Que era a laranja Tipo Ele não precisou tirar Pra olhar Pensou Mano Tô com a laranja na cabeça Então foi muito rápido O raciocínio do Zulusão Mas ainda assim Foi muito rápido O raciocínio dele Porém acho que no primeiro round Foi apenas essa rima Que foi muito boa O restante dos dois Foi normal Então o primeiro round Foi mais fraco que os demais Mas 1x0 Zulusão Virou o segundo Zulusão já fez um ataque Muito legal ali Falou bastante coisa Aí veio o FL Pumba Respondeu Que o round inteiro 100% de aproveitamento Debulhou No segundo round Debulhou Fazendo assim Ficar 1x1 E mandou pro terceiro round No terceiro Cara Já é um round Bem mais equilibrado Mas por que que eu acho Que o FLP ganhou Porque eu acho Que ele manteve Uma constância melhor Eu acho que o Zulusão Em alguns momentos Se perdeu No decorrer Da constância Mas ele foi muito bom Tá ligado O Zulusão ter ganho Essa batalha Não foi injusto Foi muito justo Eu acho que no dia Inclusive Ficou bem dividida A votação Entre a FLP E o Zulusão Tá ligado Então realmente Muito equilibrado E realmente ponto de vista O bagulho foi muito equilibrado Qualquer um que ganhasse Estava justo O bagulho foi 100% Válido Tá ligado Foi 100% válido Qualquer um merecia Ganhar esse round Então Pra mim foi FLP Mas o Zulusão ganhando Não foi injusto não Tá ligado Salvador aqui no fundo Muita gente nos comentários Falando Deixa o Salvador No fundo Dos vídeos Reagindo As batalhas Realmente Salvador Tinha uma expressão Ali engraçada Quando os caras Mandavam a Fatality Cara É que vocês não estavam lá Só quem estava lá Sabe o que eu estou falando O bagulho veio abaixo Os dois do terceiro round Estava vindo abaixo As pessoas ali Todo mundo surtando É que eu estava lá No fundo Então vocês não estavam vendo Minha reação Mas eu estava em choque Com essa batalha Cara Surreal Só quem estava Estava Sentia a energia desse dia Enfim Sensacional Pra mim a FLP Pegou bem pouquinho Mas ainda assim O máximo respeito A Zulusão Zulusão está ligado Gosto pra porra dele Gosto pra porra da FLP Os dois são meus parceiros Os caras são bravos Tenho maior admiração Por ambos Pra mim Doisão é um FLP Mas ainda assim Zulusão manda muito Salve também Pra batalha da aldeia Quando acabar essa pandemia Vou voltar A colar lá Quem sabe Se eu for sorteado Aí Tentar fazer um estrago Né Que Faz tempo que eu não rimo Então preciso voltar A prática E as batalhas Nossa Vocês estão vendo Que eu estou a mimir Bastante vezes Né Porque Acho que eu já gravei Uns seis vídeos seguidos Hoje O baguio está doido Enfim rapaziada Tem muito mais que prolongar não Esse foi o terceiro vídeo do dia Daqui a pouco tem mais um vídeo Ainda de reação de som Do meu parceiro Alex Street Então fica por dentro Aí que baguio está doido Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like Se inscreve no canal E me segue no Instagram Bruno do Belém Tamo junto Satisfação Heróis